Fala galera, beleza? Pessoal, bem-vindos a mais um videozinho Aqui nós vamos só fazer os H.U.H. Deixa eu ver, tá minha tela toda zoada Eu vou só fazer o H.U.H. Dá uma galera aqui na calça, se apresenta aí galera Se apresenta aí galera Esse é o time básico que eu uso nos H.U.H.A. em geral Só que eu vou, obviamente, nos inicio aqui Vou botar uns bichos mais parrudão, né E eu sim, vou botar meu time de gigante O que é o muclos de água ali? Já é água, não, eu tô upando ele ainda Já virou água Ó, time de gigante full farmável, hein? Full farmável, né? Deve ser Eu farm a pedra e ganha ele, né? Esse aqui não é do time de gigante não Mas eu vou botar porque eu gosto de ter um buff de ataque Pra ter certeza que nós vamos atacar O que vão E é bom porque ela também dá um shieldzinho Tá bem apropriado, eu diria Da última vez eu não gravei os primeiros andares Eu não sei se vocês não falaram nada Eu não sei se vocês acharam ruim, se vocês acharam bom Então Vamos ver se eu gravo todos os andares aqui agora Mano, a live de ontem foi insana, viu, véi Porra Quem não acompanhou, fi Infelizmente não deu pra ver Cheguei muito cansado ontem Mas você já parou pra assistir depois? É quanto tempo de live? Dei, perguntei Então acho que dá umas três horas Eu vou ver aqui Vou te dar um mini spoiler Esparta has fallen Ah, três horas, tá pra ver de boa Tá pra assistir, tá pra assistir Nem vai cansar Ó, quero adiantar Ontem rolou um modelo de live Que eu quero continuar fazendo Tá com alguns sorteios Inclusive eu já tô olhando com a Esparta Ele que falou que chegou os dois me inscritos E nós vamos fazer um sorteio aí, tá Vamos fazer uma parceria de canal E nós vamos fazer um sorteio nós dois Beleza? Então já fiquem atentos Se eu não me engano vai sair na sexta-feira de novo Se eu não me engano Mas eu também me engano Aí eu vou fazer um propaganda da House de Graça Esse gatinho de água é muito maneiro, né? Hum? Aquele do terceiro andar Aquele dado de água que aparece no terceiro andar Ah, é, deboizado, deboizado Eu não sei porquê Eu tava vendo os vídeos do YDCB Me deu um tesão fazer aquele bicho de fogo Você viu? Ah, beleza Review bem Ainda não É, mas a diferença é que ele tem runa, né? O Dura-Céu tem runa pra caramba O Dura-Céu é top Não, não Mas eu não tenho runa igual a ele, não Vocês estão doidão? Só que Eu tenho que admitir que o time dele é legal No mínimo é legal Porque eu sumano de três estrelas, ele sumano de Nat 5 Mais ou menos isso aí mesmo Bom, vamos pôr da maneira mais certa De Nat 4 Dá mais ou menos isso aí mesmo Nem isso Nem isso eu vejo mais Mano, ele falava Vou tirar um Nat 5 Ele vai e tira, velho Deve, não sei Deve ser Tudo é questão do quanto você pode se incentivar dentro do jogo Tem como, né, galera? A verdade é que os gringos tem poder de compra mais alto que o nosso, né? Mas aí é condição de país A gente não pegou muito o que falar Brasil O BR Não sei o que Eles vão matar o gaylon Sério? Não, não mataram Chupa Não foguei, não Quase morreu O melhor é que os luxos é burro, né? O diabo dos luxos Não gosta de Damputation Magic Impressionante Agora você dá, né? Quando tá todo mundo morrendo, né? Viado Falar, ladrão Viu? Por isso que a Bastet tá ali, ó Vou dar full shield Shieldão Os bichos gastam esquinhado Porque já tá todo mundo morto, né, velho? Que bosta Que bosta É isso Não vão ninguém bufar Porque os dois buffs de ataque pra quê, né? Se é novo Ah, o jogo é dozeiro de luxo, hein? Que beleza Só porque eu falei Agora é GG Acho que daqui a pouco eu já tô tendo que trocar esse time, né? Pelo jeito Daqui a pouco eu põe o time da tua rádio e começo a fazer os mapas em sei lá quantas horas O vídeo vai ter uns 30 minutos Mas é isso mesmo A ideia é fazer um vídeo só com tudo e tá com f*** A gente vai ver mesmo? Não é? Não, não é isso A galera também curte A galera curte Nossa senhora, vai dar merda isso aqui? Os bichos são rápidos Esse bicho resetando você Não, não E esses luxos aqui não dá Potential Magic, né? Obrigado Agora Dá só o primeiro skill pra não gastar, né? Acho que eu vou fazer no annual Se a gente para de demorar Ó, desse que eu erravo, mas tá bom Repare que meus luxos são bem lentos Só esses bichos aqui pra bufar vai ser difícil Seu luxo é lento Fui ver meu bareta hoje O tanto de speed que ele tinha Contando o Katsuna Tinha 108 Total? É Total? Espera aí É pra necro? Algo de errado não está certo nessa conta sua É pra necro Foi foda Da hora que vai Eu vou fazer 2 Ele é o último a atacar Todo mundo ataca Né? Os inimigos E depois ele ataca Acho que agora eu vou prestar atenção na RAM Pra mim ver o que eu vou usar depois Tá em qual andar já? No 5 B5 Ah, no 5 eu não consegui fazer 5 eu já passei raiva já Eita porra eu fiz merda Eu tenho que fazer um luxo mais rápido justamente para as situações assim Ah, eu vou deixar esse panda aí Ah, o panda remove os debuffs Não, não removeu Foda-se então Toma aí Já tem amassado já? Então vai Toma Oh O bicho está vivo É, no manual pelo jeito é mais de boa, né? Bem simples Né? Vai mais rápido Nossa, você está jogando antes de mim, seu safado Eu bufei Então aqui no Potential Magic aqui Tem No Qual a life to be só Acho que lá para o 6 ou 7 E vai começar a zedar Você consegue fechar o B10? Claro Ah, desculpa aí Não, paciência se precisar Vai devagarzinho Mas uma hora vai Tá porra, eu não matei ninguém aqui Eita caralho Agora eu matei O segundo luxo e nem joga Eu vou pôr um speed na deus Essa porra depois Eita, eita, eita O bicho jogou Bateu, né? Não foi aquilo tudo Mas bateu Tá, eu vou debaixo de ataque Ou não debaixo É, devia te dar o deathbreak Isso, muito bom Esse panda Tá começando A encher os sacos Só um panda Fodendo Ah, eu dei o deathbreak Pra você sim Ih, foder Meu deathbreak Seu viadinho de medo Tá porra Eu não quero gastar Minha skill, não Panda demoníaco Dá o deathbreak agora Eu estou estressando com esse panda Juro pra você Eu não queria gastar Tá bom Vai panda, vai panda Morre logo, panda Demon Eu tenho o direito De não querer gastar Vocês dão licença? Agora vai Toma Eita porra Vai morrer meu luxo Morreu Dá nada Faça sim ele Morreu mais fraco O Ralph Heerus é nível 35, né? Nem parece Né? Deixa eu jogar Para de bater meu luxo Deixa eu jogar Para de bater meu luxo Vai matar outro luxo Mas pelo que eu estou vendo Eu ainda tenho dano suficiente Então enquanto eu tiver dano Dá pra conversar Enquanto eu tiver dano Dá nada Agasalha o croquet de certeza Eu vou tirar aqui Eu vou colocar aquele munculos de água ali Que está aparecendo Você pode Eu não penso que o dele ainda Eu tenho que o palmo Mas é uma boa ideia até Eu não sei com qual skill que ele está Até agora Vamos ver depois Dependendo é uma panheira mesmo Que estava na adiante Eu vou fazer isso aqui Agora eu não preciso bufar Acho que eu não preciso bufar, né? Não vou riscar Vou dar um dado maior Calma Nossa senhora Espera Espera, maldito Não tem fair play no Ralph Heroes Não tem Eu vou tentar fazer assim Vamos tentar fazer assim Vamos lá Eu vou ver o que vai dar essa porra Eu estou sem buf de ataque Não, 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 não Já buf, espera, espera Mato você Mato você Eu deixei as deusas do fogo jogar Estou fugindo Vou fazer isso de novo Gastou na porra Das skills Que eu não gasto Não é burro pra caralho Vai tentar economizar E o otário Bateu no Bernard Troxa Ai não Eita porra Morre demônio Vou bufar você primeiro Você também Volto um pouquinho da barra dele Da opt-in-o medic Eu matei ninguém Vai dar merda Só porra Agora Eita porra Manteve a calma ali Agora fodeu Acho que meu luxo Vai na onda Desse Panda aqui agora Vamos ver como é que vai o panda Ai 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 Panda Bateu 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 Porra Nenhuma Não 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 Tá brincando É zoeira É zoeira Só zoeira Isso Cancela o vídeo Isso Para de dar Revenge Pau no cu Toma ai Tava brincando Não Chupa rola Mata logo antes que ele surte Eu não posso gastar Terceiro skill não Isso Batei mesmo No verde Trouxe Eu vou até voltar essa barra Mas eu tinha que dar um left break Tá foda Aí ó Left break Segaru Eita Eu não posso gastar as skills agora Eu tenho que ficar economizando skills Que eu não sei Isso que é uma bosta Mata a pistolada Nacá Isso aí Primeiro eu faço isso Agora é isso Eu vou voltar a sua barra E vou dar um potential magic Tô me indo bem Agora eu acho que vai dar Pra fazer isso Porque será? Agora eu não tenho Nada pra me proteger Aqui Eu só posso fazer isso aqui E torcer Não Ele impou Filha da puta É que? Que? Por que? Os três ganharam Buffer ainda O escudo Filha da puta É o que? Que? Para Desgraçado Deixa eu dar um potential magic Ai 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 Espaço pelo escudo Olha o ataque break Isso Nossa senhora Já gastaram o escudo Eu sei que você já gastou Do the freak Não Dá um potential magic logo Vai Filha da puta E vamos fazer as barras Doido aqui Calma Calma Ó o ataque break Vai Isso é importante Isso Ai 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 Para dar doce Tem que matar esse de vinho Nossa senhora Vamos matar esse de água Matou de água Filha da puta Que? Não 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 Deixa o medic Não bateu nada No de fogo Tem que matar No de fogo Quebra o ataque E do ataque Aqui Não The freak Não The freak Não The freak Não Não Vai ser vingado Filha da puta Espera Não Calma 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 Estão bem Quê? Para Mate Eita porra Ava o ataque break Yes Eu tenho infinitos turnos também Ai 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 Não 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 Tá Mata essa porra Logo Obrigado Agora você precisa focar em um Sai daqui Dê a mão Eita porra Abre o ataque break Mas eu vou jogar isso duas vezes Assim Seu Otário Não 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 Estão brincando Não Por que você não tá The freak Véi Qual o seu problema Véi Chama ele de otário De novo Ai Não 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 Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus E o proxy Elas E o proxy Ai 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 Não Pare da dot Eita porra Vai Vai Isso Babaca Meu escudão O que ele jogou antes O que ele jogou antes O que ele jogou antes? Pô no alto Pô no alto Foda-se Vamos ver como é que vai Eita Errou Vamos ver quem vai ganhar nessa merda aí Raça Vai Vai Tô torcendo pra você Vai Vai Isso aí porra Vai 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 Eu vou fazer uns times assim só de zoeira Tá muito legal Isso Olha o deathbreak Trouxa Ih Ele vai jogar antes do bater com o deathbreak Não adianta Toma otário Toma Chama Morto Chupa Tá Agora eu acho que essa tática já tá meio falha De novo Vai de novo Até o 10 Vamos tentar com o outro Lucian Cadê o outro Lucian Cadê o outro Lucian Assim ó Só um buff de ataque Vamos ver como é que vai O que eu posso fazer aqui na primeira pra mim não jogar Não gastar o negócio O buff de ataque Congela eles Oh tá no alto Filha da puta Agora foda-se né Tava no alto Eu vou tomar muito no cookie agora Tá Uma tese de fogo Pelo menos um de fogo A gente matou Tá bom Oh caralho Para, 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 para Filha da puta Viviu Eu tinha que ter gastado só um buff Acho que ele não quer brincar Ele não tá afim de brincar não Tô vendo Vem matei Eu vou proteger Foda Mata Isso Toma seu chupa rola Tá bom Tá bom Fizendo bem até agora Ixi não tem buff Agora tá aqui Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Que ódio do panda! Não, não, não! Espera, espera, espera! Calma, calma! Calma, meu luxo! Não, 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 não! Isso, deixa eu ver aqui! Tá! Agora você morre, seu otário! Otário! Não vou gastar uma proteção médica aqui não! Tá, aqui é full dano, então eu vou ter que fazer isso aqui! Não tem jeito! Tá, agora vem a merda! É sobreviver! Ah, essa vaca vai limpar! Pelo menos ela não vai reviver, né? Vai limpar, filha da puta! Não, 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 não! Não, 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 não! Sobrevive, time! Sobrevive, time! Isso, garoto! Não tem buff ainda, aí fodeu! Aí fodeu a bagaça toda! Gastou a porra de trem! Mas agora eu tenho o Potential Magic, hein? Não, 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 não! Eu tenho uns no outro, só fodeu! Para, 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 para! Para, 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 para! Para, 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 para! O de cara não dá tanto dano assim não! Yes! Não! Não, 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 não! Só fui eu pra ganhar essa porra! Apareceu! I have fallen! Eu vou bater, eu vou até ir de luz! Nossa senhora! Dá um ataque meio de fogo! Não, um ataque meio de fogo! Ai meu deus! Uf! Uf! Ah tá! Não, 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 não! Cora de luz do caralho! Vai cortar a sua mãe! Isso! Não! Para de bater em área! Filha da puta! Não! Meu deus! A porra desse luxo não tem Potential Magic! Nunca! Não matou! Porra do Potential Magic! Esse outro luxo não tem Skill Up! Tem esse vagabundo! Tá! Potential Magic! Não! Resumindo! Meu Potential Magic não fez buceta nenhuma! Tá! Batei! Não! Ai se seu nome... Mata essa porra desse bicho. Finalmente! Eu acho que agora vai, hein? Ataque break? Acerta o ataque break só nojinha. Meu deus, vai dar merda! Ah, dá para ganhar Ainda. Dá para ganhar Ainda. Dá para ganhar. Vamos que vamos, vamos! O beats Break? Isso, ataque brick Isso Filho da puta, vai te falar Cuidou no saco Filha da puta Não, não, não Isso Nossa, meu bem, ele está só um pão rabiola Chuva Deu bom Que mais eu posso levar aqui nessa porra Já sei Vou ver Vamos ver como é que vai agora Agora eu vou tentar fazer sem o Potential Magic Essa primeira rodada Pra depois usar o Potential Magic Mas eu vou buffar os ataques todos Se matar todo mundo, está ótimo Não, não, não Precisa matar todo mundo de cara Fodendo o Poseidon Vai Vai Isso, todo mundo recuperou o Cuidão É isso aí, é isso aí, é isso aí Vamos que vamos Vai Isso aí, porra Recupera os Cuidão Vai, vai, vai Eita porra, agora não tem Cuidão não Tem Cuidão sim Vamos congelar esse bicho aqui Falta a barra de todo mundo Pô, você deu muito nojento né É muito bom Todo patch de balanceamento ele ganha um buff Eu não reclamo não, mas o que ele precisava, não precisava não Vamos buffar mais Tá fraco, tô esperando já Também acho que eu preciso de buffs, só vem Come to answer os buffs Só falta ele resetar o alvo também Completo Pô, pô, eu recuperei uns Cuidão aqui Fiz um Quase que eu falei com o Dice Fica uma bosta Vamos congelar E vou voltar a barra E vou tentar recuperar o Cuidão Com os Luxem, com o Luxem do lado Isso Isso Eu não devia ter dado a ver quem era não Tá Recuperar o Cuidão aqui Recuperar o Cuidão ali Recuperar o Cuidão aqui E essa é o Cuidão dela Ela que tinha que recuperar o Cuidão Vambora Vamos limpar essa porra aqui Nossa Senhora E olha onde você tá, ó É que isso tudo Tão lindo, tão lindo, tão lindo Attack Break Nossa Senhora Nossa Senhora Espera, espera, espera Não, 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 não Filha da puta Dá uma congelada Isso Volta a barra de todo mundo Eita porra Attack Break Isso Tá Eu vou matar Vou focar em matar um primeiro Esqueci, eu não preciso focar Necessariamente Não Eu tenho que matar esse de vento Porque se esse de vento bater Nossa Cus serão comidos Só porque eu falei Agora o bicho vai jogar Vai vir Eita porra O bicho vai matar Viva ainda Olha o bicho vindo Vamos ver se eu matei esse bosta Com o shield Me mataram em frente Mas tá bom Agora eu vou pôr essa porra no alto Calma Eu não vou pôr no alto Porque se na próxima rodada Tá essa bosta no alto aí Eu me foda Qual que é agora? Olha, já tô no B10? 10 Porra Vamos lá Vamos lá Cura de coerrola Só vai Eu tô percebendo que os bichos estão ficando mais rápido Isso tá me irritando Vamos Vai matando devagarzinho Sem gastar skill Isso garoto Dá um stun Stunha esse bicho Ele mata esse bicho Esse bicho não vai ficar jogando não Isso Isso Recupera o cooldown Só vai Eita Vai Tá Então tô com o negocinho De não dar cooldown Vou matar você Pra ter certeza que eu vou matar Eu já vou ter a terceira skill ali Duplo C Então tá ótimo E eu tenho a cima do skill do Luxo então Eu não vou gastar a terceira skill do Tauro ainda Porque o Poseidon já ia fazer isso Basicamente Agora que o Pando é limpa Que não, Pandinha Olha lá Chupa, Pandinha Silenciado Você tá meio silenciado Poseidon né Falou que ia brincar Mas jogou de Poseidon né Eu gastei o buff do Bernard Isso vai dar muita merda Nossa senhora Eu gastei o buff do Bernard Poseidon salvador de pátria Eu vou gastar essa segunda skill aqui Pra dar uns death breaking Ah, era não importante Acho que eu posso gastar o buff do Bernard aqui Tá Meu Deus, eu quase comprei o pacote de despertar Porque eu fui invocar o samurai Ia dar merda Quando você não tem cristal Não tem cristal E fica sem cristal Tá Aqui eu acho que o Luxo é limpo o resto Eita porra Ficou Dá até medo quando fica umzinho E agora? Eu vou fazer Não Eu tô com um pouco de espírito Eu vou congelar esse jeito de trevas Porque mesmo que é dois do Inara Que não é tão importante assim Mas eu congelo pelo menos É um amêndo pra jogar Ou pra me encher a porra do saco Tá Vou matar você Que você vai ficar dando Suelho do Supreme Skywolf De Kuehola Sai Sei lá como é que eu falo Suelho do Supreme Skywolf É burro ali agora É Eu já posso esquecer de trevas Que depois disso aqui O Luxo vai dar a T6 skill Attack Break De Kuehola né O bom que esses boss aqui Tão mando ótimo né Realmente Eu vou fazer igual pra rádio Se o cara quiser Aqui é GG GG HOH Fode-se o Rio Deu exatamente 30 minutos Exatamente 30 minutos Vamos fazer uns 3 minutos Um pouquinho Muito bom Muito bom Vamos aí Bãozinho Nada Então é isso aí galerinha O HOH feito Eita Aqui ó HOH feito Sem rio Heróis na correria Não entendo errado Mais uma vez é um vídeo Eu só fiz meu HOH Eu não vou ficar fazendo essa porra igual toa Mostrar pra vocês Ah Vai fazer gentil Ah Sou preguiça Desculpa Eu vou ter que viajar daqui a pouco Mas Dá pra fazer Lembre sempre que o boss toma dot Você consegue se proteger Buff de defesa é muito importante Cuidado que o samurai ignora shield Isso pode te fuder muito Com a Aquela Quarta skill Os urge As primeiras Aquelas akali Podem matar muito fácil Um bicho de vento Então tome muito cuidado Como o HOH agora Não é algo que Você tem que ficar farmando direto Eu não tenho que mostrar Que vocês um time Certo Então eu não tô muito preocupado Com isso Acho que vocês conseguem fazer De acordo com a condição Sua Não precisa necessariamente Faixar Os 10 andares Mas Faça sempre o máximo Que você puder Tá bom Pode ser que ele não esteja bom Hoje O Jun Eu acho que ele é bom Sim Mas ele pode sofrer um buff Depois Vocês vão se arrepender Se não tiver farmado Beleza Não tô jogando praga Tô sendo real Vocês querem mandar Um abraço pra galera Ou só um abraço Pra PTK Que eu tô com saudade dele Saudade do PTK Tá Pra PTK Quer mandar um abraço também Do Eduardo Eduardo Dudu Eduardo Has fallen Bom É nóis galera Tamo junto Valeu Falou